Fala galera do canal, o WWI em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sejam bem-vindos a mais um Long News pra falarmos sobre as principais notícias do dia Então sem mais delongas você deixa o like, 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 like Se inscreva no canal se você não é inscrito, até os seus participadores do canal Ative a inscrição desse vídeo, vai lá pra você conferir o Instagram e também o YouTube do canal Duval E ver trechos de vídeos e lutas de kickboxing e maitai para crianças e adolescentes Vai no meu Instagram também que eu tô postando bastante conteúdo de WWI Wrestling Gente, não deixem de conferir os planos Seja Membro do canal, plano de Midcard, plano de Top Guy, belezinha? No Pix é sempre mais barato do que no Botão Seja Membro, embora no Botão Seja Membro tenha a opção de cartão de crédito O Pix é esse QR Code ou esse e-mail, mas manda um comprovante no mesmo e-mail pra gente poder entrar em contato, belezinha? Pra você ter acesso a vídeo exclusivo, grupo do Telegram, em suas podcasts e no plano Top Guy ter dois vídeos comigo no mês aí Aproveita que depois que passar o Arsomenia vai ter muito tema bom, né? Pra gente poder discutir sobre o que rolou na Arsomenia e aí você pode escolher os temas ali E aí divulgar o que você quiser nesses vídeos, sua página, seu canal, seu site, belezinha? Gente, ó, seguinte Notícia da Naomi Recentemente a Naomi nas suas redes sociais foi perguntada por um fã se ela ainda permanece na WWE, né? E a mesma respondeu que não, confirmando que realmente ela está de saída da companhia Embora no site oficial da WWE ainda não tenha aparecido lá ela fora do roster, né? Mesmo assim, ela está sem aparecer desde que decidiu se unir à Sasha Banks lá no ano passado E fazer aquela revoltinha lá no backstage quando eram campeãs de tags A Sasha Banks hoje está lutando no Japão E a Naomi, por enquanto, nada, né? A Naomi, então, demonstrou toda a sua ingratidão com a companhia que lhe trouxe comida na mesa Ela desrespeitou a WWE Depois da WWE já ter lindado os títulos principais Vitória em WrestleMania Ganhou o tiro de tags em WrestleMania Mas não Foi na onda da Sasha e hoje está desempregada Ingrata Naomi, você é ingrata Ingrata Seguinte, gente CM Punk arrebentou a boca do balão de novo, meus amigos É muito legal porque Quando o Punk se envolve em polêmicas Sempre rende vídeo, né? É um conteúdo infinito que eu terei Eu sou grato ao Punk por isso E a Elite normalmente é comentada justamente quando tem alguma polêmica, né? E normalmente envolvendo o Punk Mas, basicamente, ele fez lá uma postagem no seu Instagram Que depois acabou apagando em sequência Mas o print é eterno, né? E ele realmente queria que o pessoal visse o print, né? Aliás, o pessoal tirasse o print e visse o que ele postou Então, me pareceu algo muito bem arquitetado Vamos à linha do tempo, das notícias Primeiro, durante a semana O Punk tinha comentado ali com um jornalista, né? Que ele havia visto ali uma história lá, antiga do wrestling Em que os caras, eles brigam nos bastidores Depois o Jared Lauer, eles levam ele pro show E eles vão lá e arrasam, né? Ou seja, ele quis dizer o seguinte A briga dele com os membros da Elite pode ser algo semelhante Eles brigam nos bastidores E aí alguém vai lá e puxa eles Da cortina, levam eles pro ringue E eles possam trabalhar ali depois na sequência Algo espetacular Então, aproveitar de algo real e transformar em K-Fab Também no último show do Dynamite Foi visto ali o rosto do CM Punk Em um dos caminhões de promoção Mas que tava sendo tampado, né? Pra talvez aí se tentar esconder mais ou menos E aí a pessoa já começou a desconfiar De que estava havendo um work ali Pro CM Punk fazer um retorno Mas aí, então, ele faz lá a postagem no Instagram Eu vou aqui dar uma resumida pra vocês Resumida, eu vou falando de pouquinho O que que ele postou aí, desabafando, né? Ele disse o seguinte Eu ainda não estava autorizado para voltar a lutar Então, o plano era lutar no pay-per-view All Out Sentei-me e ouvi a ideia do Rock 3 Vinda de John Moxley Expliquei como nunca tinha visto um filme do Rock Então, achei uma ideia ruim Mas se o chefe Tony Khan quisesse fazer Tanto faz Cara Pausa O cara nunca viu nenhum filme do Rock Isso aqui, pra mim De todas as coisas que ele vai falar aqui Ah, mas absurdo Um cara que é lutador E nunca assistiu Rock 1 lutador Nunca assistiu Rock Balboa Pô, não precisa ver todos Pelo menos o primeiro você tem que ver Ou o segundo Ou o terceiro, que era do Booking Ou o quarto, ou o quinto, o sexto Aí tem ainda o Creed 1, o Creed 2 Tem o Creed 3 agora, que lançou esse ano Como assim o cara não assiste Rock? Isso aí eu vou mesmo aceitar Como que o cara não assiste Rock Balboa? Você, se você é mais novinho Eu até entendo que Rock são filmes mais antigos Mas 20 anos pra cima E não assistiu filmes do Rock Você tá errado Agora mesmo, essa sexta-feira E sábado, maratona e assista Não é possível, cara E no Rock 3, deu pra entender qual que era a ideia do John Moxley Então O Rock Balboa, o Silvestre Stallone Ele enfrenta o Mr. T Que na época fazia o papel do antagonista do terceiro Que era o Clumber Lang E qual seria o Booking ali Que ele gostaria de ter feito nessa luta Provavelmente Um squash, né Porque o Clumber Lang E ele aproveita de um Rock Balboa Que viu o treinador dele lá passando mal antes da luta E aí ele vai lutar todo despreparado Lesionado E acaba levando uma surra ali, né E acaba sendo squashado E aí depois ali Com o Creed ali, né Ajudando ele a treinar pra uma revanche Ele consegue vencer, né Ah, tá dando spoiler Pô, o filme é de 82 Se você não viu, o problema é seu Inclusive nesse filme Tem a luta do Rock Balboa contra o Hulk Hogan Que é uma luta muito legal, cara No começo do filme Então Se você não viu o Rock, vai ver o Rock Tem o Hulk Hogan contra o Silvestre Stallone Que por isso dá O Silvestre Stallone fica aqui, ó E o Hulk Hogan aqui de altura Você vê E olha que o Stallone até que é grandão Mas Você vê como o Hulk Hogan era gigante, né Então era esse o plano Segundo o Booking do filme, né É E vamos lá Aí seguindo aqui o que o Punk tava falando, né Ele foi e disse Ele, John Moxley Disse que não perderia pra mim Eu nunca tinha experimentado alguém se recusar a perder pra mim Eu apenas ri E perguntei ao Tony se era isso que ele queria Ele disse sim Ele é o chefe, então eu disse que tudo bem Mas preciso ser autorizado a lutar primeiro, né É Mais uma coisa aí que a gente descobre agora O John Moxley se recusou a perder pro CM Punk Mostrando aqui o nosso menino John Moxley Tem um grande ego também Olha só que novidade Ninguém esperava por isso, né Não queria perder, né Enfim, mas é aquilo O Tony Khan decide, né E aí O que acontece? Ele tava lesionado, né E falando ali que precisava De uma autorização pra poder fazer essa luta E aí o Punk vai e conta Eles continuaram a dizer que poderia ser apenas um squash Combate rápido Então eu não precisava ser autorizado a lutar Eu brinquei com isso Minha saúde é mais importante Então é o seguinte O plano do All Out Pelo que eu entendi Era pra ser o que aconteceu no Dynamite Lembra quando teve CM Punk contra John Moxley no Dynamite E foi um squash Foi rapidão John Moxley passou o carro em cima do CM Punk A gente até deu risada na época lá E aí o Punk sai todo choroso E aí depois ali Sendo motivado pelo Ace Steel Nas semanas seguintes Aí sim no All Out Ele luta com o Moxley E ele ganha E vem lá as polêmicas na sequência, né Então pelo que eu entendi Era isso Por isso que ele fez aquele combate ao Dynamite Os planos eram pro All Out Mas deixaram pra um show semanal Que bom Porque se o All Out fosse dessa forma Um pay-per-view terminar assim Os caras iam chiar demais, né Então é isso Aí ele foi e concluiu dizendo o seguinte Dave Meltzer é um mentiroso Sempre sobra pro Meltzer, é impressionante Chris Jericho é um mentiroso e fantoche É muito interessante porque é o seguinte Por que ele tá atacando o Chris Jericho? Porque o Chris Jericho Foi aí e fez algumas indiretas pro CM Punk nos longos desses meses Chegou a dizer que CM Punk era um câncer no vestiário da O Elite, né Então ele meio que respondeu aí as acusações do Jericho Depois de um longo silêncio O Jericho na sequência Postou isso no seu stories do Instagram, né Delete, delete, delete Igual o Matt Hart fazia Querendo dizer que o Punk deletou, né Então ficou com medo e deletou ali Então a postagem E o CM Punk mais tarde ali, né Postou que ele estava velho demais pra isso, né Pra essa M, ele quis dizer, né Ele concluiu dizendo que havia planos Mas os planos sempre mudam Mas nunca ele se colocou acima da empresa E muito menos a empresa acima da sua saúde, né Então foi isso que ele deu detalhes Muito legal a gente saber que teve esse furdúncio todo Comenta aí que vocês pensam a respeito Bom galera, como vocês estão vendo aí Ao que tudo indica O Lashley não vai mais poder enfrentar o Bray White Nessa WrestleMania 39 Mas já tem um plano beta Sendo relatado que ele deve ter No mínimo um segmento com o LA Knight Não sei se eles vão ter uma luta Mas pelo menos algum segmento entre eles Pode rolar pra eles terem suas participações, né Pode ser o LA Knight lá Chorando por alguma luta E o Lashley vem e passa o carro em cima dele ali Igual o pessoal pensa que poderia ser o Orto Alguns falam do Stone Cold, né Pode ser o Lashley acabar fazendo essa função Porque ele quer, porque ele quer participar Dessa versão, né Tá postando em redes sociais toda hora Veremos, né